Fala jovens, Famema 2018. Primeira questão, fala sobre esse cariograma, sobre a mitose que pode ser bloqueada utilizando-se a colchicina. Vejam que aqui nós temos um cariótipo com 23 pares de cromossomos, então esse indivíduo é perfeito e o último par, que é o par sexual, é XX. Letra A. Qual o sexo biológico do indivíduo representado no cariograma? Feminino, pois é XX. Quantos cromossomos foram herdados de cada um dos pais desse indivíduo? 23 cromossomos de cada. Ele pergunta quantos cromossomos, não vai colocar 50%, tá? Então a resposta é 23 cromossomos de cada parental. B. Cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e não são idênticos. Em termos moleculares, o que faz os cromossomos serem diferentes entre si? Além do tamanho deles, gente, é a sequência de nucleotídeos, tá? Então a sequência das letrinhas do A, T, C, G, que forma diferentes trincas, que vai corresponder a diferentes genes, ou os diferentes pares de bases, é o que vai diferenciar as sequências de cada cromossomo. De que forma a colchicina bloqueia uma mitose? É um exemplo que a gente usa quando a gente vai explicar a mitose. A gente fala que os centríolos, eles se separam e formam as fibras do fuso. A colchicina, ela impede a formação dessas fibras. E se eu não tenho fibra, eu não vou ter a separação da cromate de irmã. Um pra cada lado, tá? Então a colchicina impede o fuso mitótico, pois bloqueia a formação das fibras do fuso. A questão 6 está bem interessante, eu vou ler pra vocês. A abóbora, bem como outras plantas do gênero cucúrbita, poderia ter tido sua população reduzida com a extinção de mamíferos das Américas. Pesquisadores da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, sugerem que as abóboras selvagens, por serem muito amargas, eram dispersadas principalmente por grandes mamíferos, como os mastodontes e as preguiças gigantes, menos sensíveis ao amagor. Com a extinção desses grandes mamíferos, a população de abóboras poderia ter sido abalada, não fosse sua domesticação pela espécie humana. Inicialmente, utilizada para a produção de recipientes, a abóbora foi lentamente sendo inserida no cardápio dos seres humanos. Após anos de cultivo, hoje as plantas desse gênero apresentam frutos menos amargos e mais adequados ao paladar humano. A interação ecológica que ocorria entre os mastodontes e as cucurbitáceas seria considerada harmônica ou desarmônica? Gente, não inventa moda, ele só perguntou isso, não perguntou por quê. É uma relação harmônica, tá? A partir do momento que não tem mais a predação, a gente não tem mais a disseminação dessas sementes. Então, por mais que elas estejam sendo privadas, que os mastodontes sejam herbívoros, elas são dispersadas. Então, é ótimo que os herbívoros, como esses grandes mamíferos, se alimentam delas, tá? Então, é harmônica. Pronto. Segunda pergunta, como os mastodontes poderiam ter dispersado as sementes das cucurbitáceas a partir da sua alimentação? Então, eles se alimentavam do fruto e dispersavam as sementes através das suas fezes em diferentes lugares, tá? Isso aqui vale para exemplos atuais também. Não se esqueçam disso. B. Que nome Darwin atribuiu a esse processo de transformação das espécies por manipulação humana? Gente, a seleção de Darwin é a seleção natural. Quando o homem seleciona, olha o que eu grifei aqui em azulzinho, né? O homem começou a produzir essa abóbora, começou a selecionar essa abóbora. Então, o homem faz uma seleção artificial, tá? E como que isso acontece? Explique como o cultivo pelo homem possibilitou a existência de cucurbitáceas com frutos mais palatáveis. Ora, o homem vai lá, seleciona os frutos mais palatáveis, cultiva as sementes desses frutos e depois fica retrocruzando esse fruto que ele gerou a partir dessas sementes. Então, nesse momento, ele vai ter safras idênticas ou muito parecidas. Não selecionam, não escrevam aqui, gente, que houve mutação, que houve variabilidade genética, porque lembrem-se, quando a gente fala de Darwin e de Lamarck, eu não posso falar em conhecimento genético, tá? Eles não tinham essa base que surgiu com Mendel anos depois. Então, vocês falem apenas dos cruzamentos que foram selecionados, tá? A olho nu, tá? Pelos testes, pelo sabor, enfim, por várias características, menos as características genéticas, ok? Questão 7, ciclo de Krebs. Quem ama a bioenergia? Eu amo e tenho uma aula incrível pra vocês aqui no YouTube. Quem tem dúvida ainda, se sentir muito perdido com o ciclo de Krebs, assim como a respiração celular, essa reação como um todo, assiste a aula que vocês não vão se arrepender. Bom, vejam lá, questão A. O ciclo de Krebs é uma das fases de qual reação celular? A reação é fotossíntese, fermentação? Não, a reação é respiração celular, aeróbia, aeróbica, tá? Segunda pergunta, em que organela ocorre esse ciclo? Em que organela mitocôndria? Prestem atenção, pois o ciclo de Krebs, ele acontece na matriz mitocondrial, né? Que é aquela parte interna ali que preenche esse vácuo que fica ali dentro da mitocôndria, por assim dizer. Mas ele não pergunta em que parte da mitocôndria pra você responder matriz mitocondrial. Ele pergunta o nome da organela. Então, gente, é direto, tá? Questões da vifamema, não tem que encher linguiça. É papo, um fi, pronto. Questão B, qual a função da NAD e FAD representados no esquema? E qual a relação dessas moléculas com a síntese de ATP? A NAD, bem como a FAD, são aceptores de elétrons. Então, eles transportam elétrons até a cadeia respiratória, tá? Lembrando dessa historinha, eu escrevi aqui embaixo bonitinho pra ajudar vocês a elaborarem a resposta. A NAD e a FAD são aceptores intermediários de elétrons. Ou seja, eles transportam íons hidrogênio até a cadeia respiratória. Libera os elétrons. Quando os elétrons vão passando, gente, na cadeia respiratória por aquelas proteínas, principalmente os citocromos, os elétrons vão perdendo energia. E essa energia faz com que os íons hidrogênio sejam bombeados para o lado de fora da matriz. Só que isso gera uma força eletromotiva. E aqui não pode ficar saturado de íons hidrogênios. Então, esses íons hidrogênios, eles são forçados a retornarem para a matriz mitocundrial. Mas eles retornam por uma estrutura chamada de sintase do ATP. ATP, sintase ou sintetase do ATP. Quando esses íons hidrogênios passam pela sintase, por essa proteína, essa proteína, ela gira, formando ali uma energia mecânica. Essa energia mecânica libera calor. E esse calor é capaz de pegar todos os ADPs, ou seja, as adenosinas de fosfato presentes nessa região, e grudarem, conectarem, aderirem a ela um fosfato inorgânico que está por ali. Quando eu faço essa ligação, eu tenho uma ATP. Então, vejam que essa é a função de uma NAD que está carregada aqui com elétrons, com íons, e ela vai soltar, liberar esses elétrons aqui na cadeia respiratória, permitindo que aconteça todo esse processo, tá? Então, vejam só o que eu coloquei para vocês. Essas moléculas transportam íons hidrogênio até a cadeia respiratória, liberando elétrons. Esses íons são bombeados para fora da matriz mitocondrial e tendem a voltar pela sintase do ATP, gerando uma força mecânica que libera calor suficiente para que ocorra a fosforilação, ou seja, a adição de um fosfato inorgânico a uma adenosina de fosfato, formando a adenosina trifosfato. E para finalizar, a questão 8 fala sobre neurônios. Eu fiz um esqueminha aqui embaixo para a gente lembrar as regiões do neurônio. O neurônio tem esses prolongamentos iniciais, que são os dendritos, tem o corpo celular, que é essa região que abriga o núcleo, e tem axônio. Essa parte final a gente chama de terminação do axônio. E aqui vejam que a gente tem umas bolinhas, a gente tem umas vesículas que liberam neurotransmissores, tá? Ou para outro neurônio, ou para uma placa motora, e assim dá continuidade a essa informação nervosa. Vamos ver o que a questão pede para a gente. Ah, ordene as três regiões básicas do neurônio na sequência de propagação do impulso nervoso, desde o momento em que o neurônio é estimulado, até chegar à sinapse. A sinapse acontece aqui. Essa é a fenda sináptica que a gente chama, tá? Lógico que seria bem menor aqui, em termos de distância, de um neurônio a outro ou uma placa motora, tá? Então aqui acontece a sinapse. Qual é o sentido da propagação do impulso, gente? Sempre dendrito, corpo celular, axônio. Sempre, sempre. Ele é unidirecional. Você não poderia nessa questão ter colocado um desenho de um neurônio e não ter indicado o caminho do impulso nervoso, tá? Como na questão ele não pede para nós o desenho e pede apenas para ordenar as três regiões básicas do neurônio, basta colocar dendritos, corpo celular e axônio na ordem em que o impulso é transmitido. A segunda pergunta. Cite a estrutura óssea que protege o encéfalo humano, estrutura óssea, osso da cabeça, crânio. Direta. E a B é assim. A comunicação entre dois neurônios ocorre quimicamente por meio da sinapse. Que característica das regiões pré-sinápticas e pós-sinápticas garantem que a transmissão do impulso nervoso seja unidirecional? Por que que esse impulso nervoso sempre vai assim e ele nunca retorna? Gente, a resposta é muito simples. Muito simples. Olha só. Na região pré-sináptica existem vesículas que liberam neurotransmissores. Por outro lado, aqui nos dendritos o que eu vou ter? Eu vou ter receptores para receber esse estímulo. Então aqui eu tenho receptores pós-sinápticos. E aqui eu tenho vesículas pré-sinápticas. Eu poderia colocar aqui na minha resposta ainda assim. Na região pré-sináptica existem vesículas nos axônios que liberam neurotransmissores. E nos dendritos estão os receptores pós-sinápticos. Simples assim. Terminamos por aqui. Espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Beijos e bons estudos.